É, rapaziada, tem novidade bombástica aí sobre a Amazon. Vamos estar comentando aí sobre isso e outros dois parceiros que podem estar pintando no Mengão, hein? Pois é, grana entrando no Mengão, vamos estar comentando sobre o Gerson também, sobre outros comentaristas, além de Denilson, né, e o outro rapaz lá, Alexandre Oliveira, falando mal do Flamengo, do Jorge Jesus e várias outras notícias. Pra tu saber de tudo, meu amigo, você tem que assistir o vídeo completo, o vídeo até o final. Se não assistir até o final, vai perder notícia, fechou? Então se inscreve no canal, amassa esse botão vermelho aqui embaixo, aciona o sininho da notificação e amassa o like. Valeu, rapaziada, tamo junto? Então vamos às notícias do Flamengo. Primeiramente, a gente vai estar comentando desse senhor aqui, chamado Milton Neves, né? E a galera brinca, fala que ele é Milton Fezes porque só defeca, né, pela boca, como foi essa última vez aí, né, em que ele falou, né, que o Flamengo se acovardou diante, né, do Jorge Jesus, né, nessa novela que aconteceu se o Jorge Jesus ia ficar ou se o Jorge Jesus ia sair, né? E ele falou o seguinte, né, que, enfim, a chatíssima novela envolvendo o Flamengo e o Jorge Jesus teve seu último capítulo nessa semana. Não pelo aumento do salário, que saltou de 15 milhões pra 23 milhões por ano. Isso, por tudo que ele ajudou o Flamengo nos últimos tempos, é mais que merecido. Mas, por mais que eu não tenha nada com isso, não engoli ainda essas cláusulas que permitem a liberação pra... Não existe a confirmação ainda que existem as tais cláusulas no contrato do Jorge Jesus. O próprio Benjamin Bach, que mora próximo ao Jorge Jesus, é uma fonte fidedigna em relação ao Jorge Jesus, tá? É o cara responsável, né, pelo Jorge Jesus ir a primeira vez num programa ao vivo, que foi aquele jogo sagrado da Fox, é o Benjamin Bach. Então ele tem, né, contato direto ali com o Jesus e ele disse que não existe esse tipo de cláusula de saída pra... O próprio Benjamin Bach disse isso no seu Twitter. Então não tem a confirmação disso ainda. Então, Milton Neves, segura a bolinha aí, meu querido. Vamos passar pro próximo assunto aí, que também é sobre um comentarista que falou mal, né, que foi o Ronaldo Giovanelli, né, dizendo que... Aquele mesmo papinho de que não sei quanto é caro, que não sei o que lá, mas que não sabe se vai dar certo de novo, meu amigo. Saber se vai dar certo, ninguém sabe, meu querido. Se fosse assim, você apontava pra mim um garoto que vai dar certo no futebol, sei lá, um garoto do Madureira, desses aí que tem potencial, e fala pra mim. Só pra mim que eu vou lá bater na porta do Marco Braz e falar, Marco Braz, ó, esse garoto aqui vai ser o novo Cristiano Ronaldo. Certo nessa vida? A gente não tem nada, meu querido. Ah, não, porque vai dar certo de novo. Ah, não, porque eu tenho o número da Mega Sena. Vai dar certo? Vai... A gente tem probabilidade. Um cara que ganha Libertadores e Brasileiro, né, em menos de seis meses de treinamento com o seu time, não tem a probabilidade de dar certo de novo? Claro que tem. A gente tem que trabalhar com prováveis, com probabilidades. Agora, não, 100%. Carimbado. Já deu certo. Aí ninguém, né, meu querido? Ó, comentar isso aí, me põe na Band aí, que eu faço time de comentário aí também. Brincadeira, tô feliz aqui no canal Mega Melhor. Ó, passando a régua nesse assunto aí, comentando sobre premiação da Fergie agora, tá, rapaziada? O que acontece é o seguinte. Apesar da pandemia ter afetado as receitas de tudo que é lá, não só dos clubes de futebol, mas como de toda a economia, e a Fergie tá envolvida nisso, né, a Federação Estadual de Futebol do Rio de Janeiro não pretende reduzir o valor da premiação para o campeão carioca. Ou seja, o campeão carioca vai ser contemplado, né, com os mesmos cerca de 3 milhões e meio de reais que seria contemplado antes. Não vai sofrer nenhum tipo de alteração essa premiação aí, tá, galera? Vocês podem ficar bem tranquilos quanto a isso. Vamos estar comentando agora, né, sobre sócio-torcedor, rapaz. Pois é, tem novidade no sócio-torcedor do Flamengo. Vou explicar aqui pra vocês, a galera me pergunta muito sobre sócio-torcedor. Lá no meu direct do Instagram deve ter várias perguntas. Perdão, vou responder todas. São muitas mensagens, tá, galera? Mas aqui tem informação bombástica, uma informação muito bacana sobre o programa de sócio-torcedor divulgado pelo próprio Flamengo. Ó, próprio. Própio quem fala é o Cebolinha. Aqui é próprio, né? Pelo próprio Flamengo, né? Dizendo que é o seguinte. A primeira medida pra ajudar os sócios-torcedores durante a pandemia vai ser o seguinte. Quem renovar o contrato do sócio-torcedor nos próximos meses vai receber uma mensalidade grátis e um upgrade do plano. Ou seja, se o seu plano é Paixão, que é o penúltimo plano, e você renovar o contrato, né, por exemplo, tá lá, seis meses, você colocar mais seis meses de contrato com sócio-torcedor através do site ou então pelo telefone, eu recomendo através do site que é mais prático, tá, gente? Você vai ter um up no plano, em vez de ser Paixão, vai pro mais Paixão e vai ganhar ainda uma mensalidade grátis, tá, do sócio-torcedor. Ou seja, em vez de você pagar seis meses, você vai pagar cinco meses. Quem já é mais Paixão, tá, quem já tem um plano top, não tem como fazer upgrade, até porque é o plano mais top que tem, é o mais Paixão, você, caso renove o contrato do sócio-torcedor, vai receber uma camisa de jogo de graça, meu amigo. Pois é, não é só camisa não, tá, gente? É camisa de jogo, aquela que é cheia de furinho, aquela papagaiada toda lá que é bonita, pampa, é levinha pra você usar. Então quem fazer upgrade, quem renovar o contrato e já for mais Paixão vai ganhar a camisa e quem não for vai receber o upgrade no plano e formação divulgada pelo próprio Flamengo, o programa do sócio-torcedor Nação Rubro Negra. Bom, passando a régua nesse assunto aí, vamos estar comentando sobre Gerson, rapaziada tá preocupada porque o Tottenham da Inglaterra, né, demonstrou interesse na contratação do jogador, casas aí, né, as cifras girando em torno de mais de 100 milhões de reais, né, só que eu já deixei bem claro pra vocês aqui que o Marcão, pai do Gerson, já disse que o objetivo do Gerson é permanecer no Flamengo pra ter o caminho, entre aspas, encurtado pra seleção brasileira. Que o grande sonho da vida dele é jogar na seleção brasileira e o sonho do pai dele é ver ele vestindo a camisa da seleção brasileira. E o que acontece é o seguinte, novidade na área, o Borussia, que também demonstrou interesse pela contratação do Gerson, mantém o interesse e retoma contatos com o staff do atleta. Pois é, os dois clubes, tanto o Tottenham, tanto o Borussia, né, estão aí tentando a contratação do jogador. Mas, cara, eu confio no que o pai do Gerson falou. O senhor Marcão, não, meu filho quer continuar no Flamengo, porque tem o rolê da seleção brasileira, é o objetivo do cara, seleção brasileira. E no Flamengo, meu amigo, tá no Brasil, tá próximo do Tite, que vive indo em jogo do Flamengo, quando ele não vai, ele manda um auxiliar no jogo do Flamengo, o Flamengo é o time, é o melhor time do Brasil, o melhor time da América nesse momento, então ele vai permanecer, eu acredito que ele permaneça no Flamengo, é claro, pra sempre. Não, acredito que um dia ele deve estar saindo do Flamengo, obviamente, porque ele tem 23, 24 anos, mas enfim, essa informação vamos deixar de enrolação. Então, vamos passar agora para o próximo assunto, que é a notícia mais ou menos que vocês já esperavam, mas eu posso dizer que é mais ou menos uma bomba aí. O que acontece é o seguinte, informação do Globosport.com, confirmado aqui pelo canal em jogo melhor, quem escreveu a matéria foi o Kaemota, 19 minutos atrás, Flamengo engatilha anúncio de patrocinador master até o final de 2021 e dois outros parceiros. O que acontece é o seguinte, o contrato com a Amazon, que vai vir aí e vai patrocinar o Flamengo, será de um ano e meio, período restante da gestão do presidente Rodolfo Landim. Ele ainda tem mais um ano e meio, é triênio, ele assumiu em 2019, está no mês de 2020, ele ainda tem mais um ano e meio como presidente do Flamengo, podendo se reeleger por mais três anos. A decisão, o contrato da Amazon já está nas mãos do Departamento Jurídico do Flamengo, o VP lá, o Rodrigo Dungi Abran já está vendo as minutas de contrato, todos os detalhes do contrato para ser aprovado e passar para o Conselho Deliberativo, para o Conselho Deliberativo estar votando a aprovação ou reprovação do novo patrocinador master do Flamengo, obviamente vai ser aprovado, né galera, não tem como recusar, né, 38 milhões a 40 milhões por ano, que a Amazon deve estar pagando ao Flamengo, e também a matéria diz aqui que ainda há duas marcas interessadas na manga e nos esportes olímpicos. O da manga, eu acredito que seja o Banco BRB, o Banco de Brasília, que já demonstrou interesse para a manga do Flamengo, quando o Flamengo conversou com o BS2, para o BS2 sair do master para ir para a manga, o BS2 recusou e prontamente o Banco BRB, né, quis ir para a manga da camisa. E o dos esportes olímpicos, eu não sei ainda, vou tentar apurar essa informação aí, mas é isso aí galera, essa é a grande notícia do momento, Flamengo a qualquer momento pode estar anunciando o seu patrocinador master, que vai ser a Amazon, tá galera, a qualquer momento aí, pode estar pintando, Flamengo, Amazon, só que é claro, só vai poder botar na camisa a partir do dia 30 de junho, porque o BS2 ainda tem um contrato vigente até lá. Valeu galera, tamo junto, saudações rubro-negras.